Versão Brasileira, Herbert Richards Olá meus amigos aí do canal, hoje pra vocês aí ó Vou receber a visita de uns amigos lá de Tuiutaba Não sei se vocês conhecem aí o pastor Felipe E olha aí o que que estamos fazendo Vai estar aí abrindo a porquinha né Davi Nós vamos comer ela assada né Assar ela ali, comer os pedacinhos, vai Ih, acertou o coração ou não? As duzentas vezes, demorou meia hora pra morrer Não pode filmar ele né E é isso aí, o Davi tá aqui Olha como é que tá floradinho, ó De jabuticaba pessoal, ó É jabuticaba mesmo né? É Olha aí Não, caiu tudo, agora vai Vem a safra boa Essa aqui nunca tinha dado Olha aqui, essa aqui já começou pessoal, ó Aqui Olha aí Selecionadinho, olha lá Olha que tá branco mesmo, hein Até bonito E é isso aí, segue aí Ele tá ali limpando E agora nós volto aí com mais vídeo aí pra vocês aí Vai o papel higiênico no álcool e vai fazendo assim, ó Montando a gaiola Aí vocês pegam o outro e vai pôndo em cima, fazendo a gaiola Aí você vem e coloca um do lado, um do outro e põe o outro em cima pra fazer a gaiola Aí vai fazendo a gaiola Tampando o buraco Tampando o buraco, seu filho Tem mais Tem mais Não, 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 já vamos nem do outro Aí, ó Aqui tá Ok, coloca aqui, vamos colocar isso aqui, ó Fazer a gaiola Aí põe o outro aqui, ó Tá virando a gaiola Igual a isso aqui, deixa eu ensinar a cebola Não, não é jogado, meu filho É colocado assim Você vai fazer uma gaiola Então você põe aqui pra fazer a maçã Aí tá pequenininho, vai pôr em cima aqui, ó Tá fechando Venta aqui no chão, pode Vai aqui, pessoal, ó Tá com tão, hein Quebra o chão, deixa o chão Não, não, deixa o chão Quebra o chão, Marcelo, aqui, ó Deixa o chão Aí, ó Vagazinho Vagazinho Aí, tá bom, bota Deixa eu pôr mais um enchimento Vou mostrar pra vocês de novo aí Vocês pegam o papel, ó Enrola o papel Enrola o papel Vocês tiram Aí vocês fazem assim, ó E fazem um copinho O copinho Vê, vou lá Põe um copinho Ó, o copinho Aí vocês põem O álcool O óleo queimado E agora põe uma gaiola Do lado desse aí Mamãe, mamãe Hum, é larangão Não é assim Tchau, mamãe Tchau, mamãe Tchau, mamãe Tchau, mamãe Vocês veem aí Que já vai tá Feio Aí na grelha Pega o limão, né Depois que você deu uma limpada E passa o limão todinho Vem Aí põe aí pra cozinhar O resto vai sobrar aí Depois que você vem Passa o limão de novo E vai tá o que? Não, não tô mais não Tá filmando já, tá? Então, pessoal Tá aí, ó O porquinho tá aqui Nós vamos assar desse jeito aqui, ó Aqui, Felipão Já vou temperar E pro assar aqui, ó Enquanto isso Nós vamos comendo aqui Divertindo Aqui, ó O limãozinho com sal Tá aqui Essa daqui é passada Essa daí é o selo Daqui é o porquinho Sem tirar o porquinho Ah, tá Vou tirar o porquinho Tira dessa daí Que é de alá Pode tirar Aí, ó Gente, vocês só risca Faz o risquinho E vocês enfiam o dedo, ó Aí vai deslizando Entre a Ó, aqui que delícia, ó Vai deslizando Olha aqui Olha aqui pra vocês verem, ó Ó, ó Olha aí pra vocês verem Olha aqui, ó Aí vocês Depois que tirou Vocês me dão uma olhadinha no limão Tá vendo, ó E aí vocês pegam um salzinho Que eu vou ver Não gosto mais de sal Fala, porque o limão É pra matar a bactéria O limão é pra matar a bactéria Na carne E o salzinho é pra temperar Vai meter o dedão aí dentro E tirar o que você quer E o sal é pra temperar Dá o prato aqui, deixa eu picar Filma aqui, ó Filma Olha aí a pimentinha Enquanto isso o fogo tá subindo lá Ah, vai eu não vou comer Enquanto isso Pastor Felipe tá vindo aí no No carro Olha aí, pessoal Salzinho do lado Se você gostar de mais sal ou menos Ó, moia pra matar as bactérias E rola na pimenta E só Tiquinho de sal, pessoal Tá Porque sal demais Você sabe, né Salve pra engordar Aqui, ó Hum 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 Galerinha Galerinha Né, gente Tem que pegar pelo menos um pouco Vai mais calor agora Olha Isso aqui, pessoal Ó Aqui, ó Já vou pôr um ali Já pra Já ir Né Com o Viana aí No fogo aí Vai ficar uma delícia, pessoal E a outra Aí, ó Pode pôr em uns três Pelo menos, né Porque depois o papel Dá problema É isso aí, pessoal Vai ficar uma delícia Não sei se vocês gostam muito De carne de porco Esse é o que eu comprei? Não, tá falando não Nós vamos passar bem passado Porque senão depois nós vira ele E o tempero cai Manteiguinha vai Saindo, né E aí, ó Ó Já foi Já foi Enrolado Eu acredito Se a gente passasse o araminho No meio Trançando, né Sabe aqui Pra não sair o papel alumínio Porque depois nós virar Que ele estiver quente E aí, então Vamos pôr nesse Esse aqui é novo, pessoal Desse eu não conheci, não Papel alumínio transparente Esse que é o bom mesmo Olha aqui Aí vai falar Onde tá falando Que é papel alumínio Olha lá Aqui, pessoal, ó É o filme especial Pra churrasco E aí Esse aqui é bom Que dá pra gente ver, né Olha lá Olha que bom Esse aqui é do bom Transparente Dá pra ver Mais bonito mesmo Vai ficar o outro Mas o que a gente pôr aí Vocês Vocês vão acompanhando Depois eu acompanhar Pra vocês aí A embalagem Aqui, ó Colocar agora Vamos fazer o teste Ver se isso aqui aguenta Tá aí Olha o horário aí, ó E vamos ver que hora Que isso aí vai ficar pronto Gente, agora eu vou pegar O pão de alho Pão de alho Eu acho que esse aqui Já tá pronto, hein Mãe Olha que cheio Só esperar a carinha ficar pronta Um pão de alho E aí, lá e vai, pessoal Segue o fluxo Tá aí, ó Vou dar um cloreado Pra vocês verem Olha lá Já vou fazer com arroz Olha aí O fofinho é barra Olha lá Opa, tô filmando aqui Pro pessoal do canal Vê lá, ó É, vai parar aqui Olha aí Vou dar uma filmada aqui Pra vocês verem, ó Olha lá, ó Sente a pressão aí, ó Vocês tá percebendo o cheiro? Ah, não Não acredito Só o barulho Mas tá valendo, hein E aí, foi isso Vamos ver o que mais tem Então, peraí Aí Vai falar alguma coisa? Oi, gente, ó Olha que beleza Ó, tô aqui no sítio Maravilhosa, ó Maravilhosa, ó Curte o meu canal Ó Inscreva no canal E põe o seu joinha Compartilha Joana d'Arte Queiroz aí Filma aí também Pra vocês verem lá, ó Ó O gãozum de lenha Ai, gostou, gente É servido? Pode Pode Segue o show aí E aí, pessoal Lembrando de vocês aí Vocês nasceram só pra pagar boleto Prestação não E morrer, tá? Vocês nasceram pra Poder aproveitar o melhor dessa terra Ó A comida que Deus nos deu Antigamente não usava nem trabalhar Aí o homem foi plantado no jardim Deus disse Né, pra nós comer do próprio suor Que a terra foi amaldiçoada pela Pelo pecado Mas depois Jesus veio e o abençoou Estamos aí agora, né? Só aguardar e comer Ô, Glória a Deus Nós fomos abençoados e a terra também É, nós fomos abençoados E não existe outro melhor pra você estar Do que essa terra Qual, né? Jesus Jesus No lugar de sema, né? Chorou Orou E saiu no seu suor Gotas de sangue, né? E é isso aí Segue o baile E eu vou aqui filmar O que a dona Joana tá filmando É, meu alface também Não pode Não pode deixar de De não ter um alface E é isso aí Segue o show aí Aqui, ó Olha lá Depois a gente volta de novo, ó Agora vocês vão ver a mágica do fogo E aí, pessoal, ó Filmando aí pra vocês aí Em primeira mão aí Olha a costelinha Enquanto eles não chegam, não vai Temperando aí Ouvindo o hino aí E dando glória A quem merece Quem é que merece? Deus Primeiramente Depois o ser humano Aí Olha aí, ó E é isso aí, pessoal É desse jeito Queimando os dedos Queimando os dedos É que nós fazemos O negócio é meio na bruta A gente tem frescura de louvinha, né? Olha lá, ó Eu já vou picar ali, ó Pra os irmãos chegarem Vai estar ali, ó Dentro da panela ali, ó Pra não ficar fria E é isso aí, pessoal E vou mostrar aí pra vocês aí Tô mostrando, né? Vou mostrar aí pra vocês aí Aqui, ó Quem chegou aí Célio Mariano de Queiroz Está aí Tamo junto aí Tamo junto aí, né? Eita aí Aí Assim ficou bom? E aí, palhado Estamos aí Estamos aí, vai Fala alguma coisa pro canal aí Estamos aguardando a presença dos irmãos Que estão vindo É... Esse está vindo de Ituitaba Uai Parece que está chegando o carro ainda Deve ser o Filipão Pastor Felipe Está vindo a cidade de Ituitaba E enquanto ele chega Nós vamos comer na carne Aí, né? Nós vamos comer tudo Nós vamos comer aí Estamos aqui juntos Falando do amor de Jesus Comendo carne E aproveitando Enquanto Jesus não vem Nós vamos aqui Né? Estamos na presença de Deus aqui Nos alegrando Falando de Jesus Nos divertindo E é isso aí Tem que topar o barco pra frente E não podemos Cair pra trás, não Tem que Seguir avante, né? Deixar os problemas de lado Os problemas do dia a dia E está aí Firmo aí Ouvindo os hinos aí Falando do amor de Jesus Ouvindo os irmãos aí Testemunhar As bênçãos E é só maravilha E vocês aí Curta o canal aí, né? Dá um joinha aí Aplica lá Contuca o dedo lá No inscrito lá Né, mamãe? É isso aí Quem é o digno de toda honra Toda glória Todo louvor Papai do céu Glória a Deus Então tá aí Tem um abacaxizinho aqui Uma pimenta Daniel No cafezinho Vem que contar com o vovô Abacaxizinho Tá aí Ai que beleza Vem cá, Daniel Abacaxizinho Daniel, quem que foi? A mamãe Fala, teu vovô É, vem aqui, ó Davi Aí, ó Você falou benção do vovô? Daniel, fala benção Aí, falou benção agora Pode demorar a mãozinha aqui Não tem problema não Fala um joinha pro pessoal do canal, Daniel Aí, ó Fala pra eles curtirem o canal Puxa o canal Puxa o canal aí Aplica aí o dedo no joinha aí Fala, Daniel Galerinha Compartilhe Mete o dedo no like Compartilhe Se inscreve no canal Valeu É isso aí, Davi E tô aqui, pessoal Segue o fluxo aí, ó Olha aí Como é que tá o foguinho Só na marcha lenta aí, pessoal Fazer aquela rapinha amarela no canto E é isso aí Conta isso Aqui, ó E aí, galera Tô aí, ó Com rapinha E tá pronto Uma madeira continha E é isso aí Aproveitar que a gente tá aqui no sítio Vou mostrar pra vocês aí Essa galinha Com seus pintinhos Olha que bonito que ela é aí Olha o pescoço dela Comprido Ela bota ovo azul Acompanhe o vídeo pra vocês verem Quantos tem? Três Seis Nove Dez Doze Cuidado, ela bica, tá? Vai, Davi Põe aqui E aí, pessoal Vocês viram aí Os ratinhos Tem um lindo Dez aqui Mas os gatos Pegam eles E essa? Gata Tá de gato Ela cumpra De bar deles E aí, isso aí E essa daqui? Vai, tem outra aí Chocando aí, ó Viu, Daniel? Aqui, aqui Fica aí, Daniel Fala pro povo deixar um like Olha pro pai Fala o joinha Se vocês gostou Fala o joinha Joinha pra câmera aqui, ó Fala o joinha E aí, meu Deus E aí, meu Deus Esse daqui não é o outro Calma Tá aqui, ó Tá aqui, ó É, não Mas aqui aqui não tá Positivo Tá aqui, aí Então eu vou procurar aqui, ó Aí, vou ver Se eu vou procurar Ó, estamos aqui Filmando aqui Olha aí, ó Olha a outra ali, ó Como é que tá Pastor Jander Tá aí Essa tá derretendo E a outra lá Tá fazendo De todo jeito Aí tem um arrozinho ali Com Suan, né E aí Você me derna Muito tarde Obrigado.